Para prevenir e capacitar sobre os riscos decorrentes de afogamentos na região, o Corpo de Bombeiros participa de uma semana de treinamentos em Governador Valadás. A atividade faz parte de um evento realizado em toda a América Latina, olha só. Alessandra Garcia e Flávio Mota acompanharam a atividade e trouxeram a reportagem para a gente aqui. Prevenir é sempre bom balança. Oi, irmão! Na hora do desespero de um afogamento, tentar manter a calma associada ao conhecimento do que fazer pode salvar a vida tanto de quem se afoga, quanto de quem busca ajudar. O que aconteceu, irmão? Coimbra, coimbra! Vou te ajudar, cara, vou te ajudar. Você está bem? Técnicas como essa que qualquer pessoa pode fazer, ou mesmo específicas, feitas pelos bombeiros, foram simuladas pelos militares. O treinamento integra o cronograma da sétima edição da Semana Latino-Americana de Prevenção a Afogamentos. Uma semana toda com atividades que a gente faz, a gente está fazendo palestras em escola, atividade aqui de simulação, mostrando como é o sovamento que o bombeiro faz, que uma pessoa comum faz. A gente vai ter atividade com criança, então várias atividades, entrega de folder em alguns locais, então realmente para a gente poder conscientizar as pessoas dos perigos e como fazer a prevenção para não ter caso de afogamento. De acordo com a Sobrasa, 17 brasileiros morrem por dia vítimas de afogamento. Nesse total, 53% acontecem em piscinas. Quando o assunto é criança, o índice é ainda mais assustador. É a principal causa de morte entre o público de 1 a 9 anos. Antes que chegue o verão, que as pessoas comecem a procurar praias, rios e lagos, a gente começa já a fazer essa atividade de prevenção, de conscientizar os adultos e também as crianças, a própria criança se conscientizar e os adultos trazer atenção maior no cuidado com os nossos pequenos. Em Minas Gerais, foram 267 ocorrências de janeiro até setembro, segundo o Corpo de Bombeiros. A onda de calor extremo nas últimas semanas fez com que mais pessoas buscassem se refrescar em cursos d'águas e piscinas. Lucas Santos, de 21 anos, e Atos Teixeira, de 19, se afogaram no último fim de semana quando se banhavam em um rio e cachoeira nas cidades de Santana do Manhuaçu e Aimorés. O tenente do Corpo de Bombeiros alerta para a importância de aproveitar o lazer, mas com a segurança em primeiro lugar. Se ela viu a pessoa afogando e está muito longe da margem, o que ela não deve fazer é pular e tentar ajudar, porque ela pode virar mais uma vítima. O que ela pode fazer? O que ela deve fazer é ligar para o Corpo de Bombeiros e correr e buscar algum material, alguma corda, alguma coisa que a vítima consiga flutuar e consiga jogar para ela. Mas ela não deve pular na água.